Neste capítulo, o apóstolo Paulo amplia e ilustra a verdade declarada em Gálatas 3, 17 a 29, por meio de duas analogias, a do herdeiro e a dos dois filhos. O apóstolo diz que, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo para nos resgatar do peso da lei e nos dar a salvação. O que significa essa plenitude dos tempos? Muito bem, algumas características. O mundo estava em paz sob um só governo. As viagens por terra e mar eram relativamente seguras e rápidas. Além disso, havia uma língua universal, que era o grego. Também, as escrituras estavam disponíveis em grego, a Septuaginta, havia cerca de 200 anos. Muitos estavam insatisfeitos com as suas crenças religiosas e, por isso, estavam ansiosos pela verdade sobre a vida e o destino humanos. Além do mais, os judeus estavam dispersos por toda parte e, apesar de suas imperfeições, eles davam testemunho do Deus verdadeiro. Outro aspecto importante, de todas as partes do mundo, iam a Jerusalém para participar das festas e poderiam levar consigo, ao retornarem, a notícia da vinda do Messias. Observando este quadro todo, a verdade é que Deus não poderia ter escolhido lugar nem tempo mais propícios para lançar a mensagem do Evangelho ao mundo, naquele período e naquele lugar da história. Um texto central deste capítulo é o verso 5. Está escrito que Cristo vai nos resgatar daquilo que... vai resgatar aqueles que estavam sob a lei. Resgatar significa, literalmente, comprar. O contexto imediato sugere que Paulo pensava, particularmente, em redimir da servidão ou da escravidão os que estavam sob tutores e curadores. Juntamente com a obra mais importante de resgatar os seres humanos do pecado, o cumprimento dos tipos do sistema cerimonial por Cristo também libertou os judeus da obrigação adicional desse sistema e da maldição que recaía sobre todos os que procuravam a salvação pelo cumprimento de suas exigências. Resgatar os que estavam sob a lei, diz o texto. Paulo não se referia a estar sob a condenação da lei moral, os Dez Mandamentos? Ninguém jamais deseja estar sob a condenação do decálogo? A referência pode ser apenas a jurisdição do sistema legal judaico que encontrar seu cumprimento na morte de Cristo. Amigo e amiga, a boa nova de hoje é a seguinte. Com a sua morte na cruz, Cristo nos resgatou para Deus e quer que tomemos a decisão de entregar nossa vida a Ele agora. Faça isso. Deus vai abençoar você e a sua família.